Não suportou. O ar-pondicionado tava pouco. O Merito chegou lá e falou, não quer ficar nessa sala aqui. Sala pequena, não suporta... O Marquinhos falou assim, vamos buscar um ar-pondicionado. Não comporta os fãs. Aí, nós queremos o melhor pro fã. Aí nosso camarim tem que ter nada nada cabe a 5 mil fãs. Exatamente. No camarim. 5 mil fãs. No camarim. Nosso camarim é porta aberta. Porta aberta. Liberado. Não tem nada a dizer. E no camarim tem que ter carne assada. É só picanha. Chope. Chope. E tem que ser coisa boa pros fãs. Os fãs tem que ser coisa boa. Outro evento também que eu não vi o jogo dos dois vezes que eu fiquei triste foi no Rock'n'Rio. Rock'n'Rio. Nós tivemos no Rock'n'Rio. Mas só que não... Não, não. Merivan. Eles não cumpriram as exigências que nós fizemos. Não. Não cumpriu não. Não teve segurança. Não teve segurança. O jatinho que era pra transportar nós, eles queriam mandar outro. Nós ficamos com medo de não estar pra ser reivindicado. Transportar os fãs. Não, não, não cumpriu não. Não tava, né? Infelizmente, no próximo ano nós estamos no Rock'n'Rio. Estamos lá. Se Deus quiser, agradeceu o Luciano Maia que está fazendo um lanche de novo. O Luciano Maia que contrata e liga pra nós. Inclusive, vamos fazer a abertura da Copa, né? Da Copa. Da Copa. Já tá tudo organizado, né? Já falando com o presidente já que a dupla oficial deles, lá na Copa. E o Barreto? Barreto também. Barretão. Barretão. Barretão, o Cuiabano Lima tá atrás de nós. Um abração pro Cuiabano Lima. Ô, o Cuiabano Lima. Ah, o Cuiabano Lima. Ali é companheirão, viu? Ali é gente boa. Bom demais. Ei, Neureu, Neureu. Mas esse que é bom, né? Elivan, vamos cantar mais um modão, hein? Vamos cantar mais um então. E aí galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.